Tô nem aí, se vir a bala vai cantar Tô tenta vir, na favela da veca Cê vai brotar e aqui vai se fuder Na veca só os curigas do CV Se vir matar da bala vai comer Eles corro, vem pedro e começo a correr Só a casão, vários peitos e munição O emeloda, tiro, quadro, armão Teodo, meleca, dos TCP Bota na pista se você vir vai ver O emelobão, de glock no plantão Cheio de ódio, fuma no balão Se você vir aqui, cê vai morrer E se brotar a bala vai comer Na veca a bala voa de verdade Se você quer caô, você vai ter É que o município só não tem a vontade Pra mata, milícia e TCP E se você brotar a bala vai comer Nós vamos picotar a bala vai comer Nós vamos picotar outras coisas Nós vamos picotar outras coisas Nós vamos picotar a bala de melózinho E se brotar a bala vai comer E se brotar a chapa vai esquentar E se brotar a chapa vai esquentar A bala vai cantar Pau no cu do mundo Pau no cu do mundo Pau no cu do mundo E se brotar a bala vai comer Se brotar a chapa vai montón E se brotar a chapa vai Vai ver, um melobão de glock no plantão Cheio de ódio, fuma no balão Se você vier aqui, cê vai morrer E se brotar a bala, vai comer Na veca, a bala voa de verdade Se você quer caô, você vai ter É que o molho solo até a vontade Pra mata, milícia e TCP E se você brotar a bala, vai comer Na veca, a bala voa de verdade Se você quer caô, você vai ter É que o molho solo até a vontade Pra mata, milícia e TCP E se você brotar a bala, vai comer Lá vamos vir, bota outra excusa de ar Lá mete bala, dede melózinho E se brotar a chapa, vai esquentar A bala vai cantar Pau no cu do mundo